Oi minha gente, bom dia! Já estou aqui na minha manhã de hoje e aproveitei agora um tempinho para dar uma arrumada aqui nas minhas caqueiras. Deixa eu mostrar aqui a vocês o que eu estou fazendo. Botar ali calçando as botas para trabalhar. Mostra o povo. Cadê a mulher? Eu filmo as tuas botas e tu senta. Bom dia, galera! Galera, vou ter que ajeitar a encanação de Isaías ali, mas meu irmão, Retidion, e também carregar areia, carregar areia, chamar de amor para nós carregar uma areia aí. Se Deus quiser, logo, logo é fé em Deus começar os trabalhos. Não digo nem se Deus quiser, porque quando a gente quer praticar uma coisa boa, Deus quer. Quando você quer fazer uma coisa boa, Deus quer. Aí, Deus já quer. Aí, a gente tem que se esforçar para as coisas dar certo, né? Então, olha. Sumi. Olha, minha gente, estou aqui arrumando essa daqui que eu amo. Estava tão feia. Olha como ela estava na caqueira. Ela já estava ficando bem envelhecida, ó. Estava bem velha já. E essa daqui, ela tinha danificado bastante, porque ela levou muito sol. E ela não é muito de sol. Ela é mais de claridade. Aí, estou aqui refazendo de novo. Ó, colocando aqui de novo, para ela ficar bem bonitona. Igual essa daqui está ficando, ó. Essa daqui recebe mais claridade. O sol é muito pouco. Aí, ela está ficando bem bonita. Ela chega a estar verdinha. Aí, estou aqui. Já dei uma arrumada na terra. Aí, estou aqui quebrando as partes, ó, que estão bem arrumadinhas ainda. Aí, eu só coloco aqui e pronto. Ela é bem facilzinha de pegar. Depois, vou dar uma arrumada aqui nas rosas também. Estava doida para plantar aqui. Aqui tem que limpar, ó, que está cheio de mato. Elas eram aqui, assim. Eu tinha uma plantação de 11 horas, mas a Alan teve que passar a máquina aqui. Aí, eu tive que tirar tudo. Aí, não vou plantar não elas de novo, para eu não ter que tirar. Aí, deixei aqui na caqueira. Mas, um pé de rosa, ele dá muito melhor plantado mesmo na terra. Mas, eu estou mantendo elas aqui por enquanto. Essa daqui é a da rosa branca. Aí, eu estou dando uma arrumada, minha gente, por aqui. Ó, gente, já dei uma arrumada aqui nas terras do pé de rosa. Já tirei aqui uma suculenta que estava bem apertadão. Aí, refiz aqui de novo para crescer. Refiz aqui essa, ó. E, sobrou uns galhinhos. Eu coloquei ali também para, quando precisar, já ter a arrumadinha ali. Ajeitei também aquela. Olha a bagunça que tirei aqui. Aí, aqui tem uns que estão bem ralinhos, ó. Aí, eu peguei e fui tirando o melhor e plantando aqui. Aí, vou me desfazer disso. Olha como estava feio. Tem muita ainda que dá para aproveitar, mas eles são bem bestinhas de pegar. Ai, não tem para que também um monte. Aí, olha a bagunça que a gente faz, minha gente. Quando vai ajeitar um pé de planta, meu Deus do céu. Aí, esse daqui está tranquilo. Onde tem uma pena? Esse daqui está ficando bem bonitinho, ó. Eu amo essa planta. Aí, também organizei ali aquela caqueira. Tem umas suculentazinhas ali também que estão boas ainda. Ali tem o pé de leiro. Esse aqui também que está ok, ó. E tem aqui essa... Essa... Desamiocuca, minha gente. Eu não tinha onde colocar. Aí, coloquei ali nesse vaso por enquanto. Esse vaso, ele foi que quebrou. Aí, sobrou só a metade dele. Aí, já estava dias ela ali esperando plantar. Aí, não tinha um vaso, aí eu coloquei ali por enquanto. E é isso. Por aqui, ok. Jean está ali carregando terra. O bom é que nublou, viu? Está meio nublado agora, olha. Aí, está bom para trabalhar. A lã também está carregando. Então, colocando aqui. Agora, se der a chuva... Espera, onde foi que a lã botou a terra? Que aqui a poçazinha fica descendo. Onde ele vem ali, ó. Olha. Aqui ninguém para, não, meu filho. Aqui ninguém fica sem fazer nada, não. Mas, amor, tem que ir empurrando mais para ali. Que quando a água da aminação descer aí, vai passar bem na beirinha. É, perfeito. Boa bem lembrada mesmo. Aí, a Alan está gravando lá para o canal dele, minha gente. Estão carregando aqui as terras para quando for começar o muro, se Deus quiser. E é isso, minha gente. Vou finalizar aqui para dar uma limpada nessa bagunça. E vou ajeitar o almoço agora. Olha, minha gente. A chuvinha veio, viu? Olha que maravilha. Hoje estava amanhã um pouco de sol, mas agora fechou o tempo. Coisa boa. Olha como está por aqui. Olha. Vou tirar minha suculenta daqui, ó. Porque fica a pingueira aqui. Aí, às vezes, quando acerta nelas, em poça. Minha gente, já almocei, já lavei a louça. Já dei uma organizada aqui, ó. Tirei aquela bagunça. Estou esperando a chuva parar aqui um pouquinho para ir lá na casa de Lilia. Que a mãe dela estava... Ontem eu estava mais a mãe dela, no dia que nós foi para a roça, encontremos com ela, eu e mãe. Aí ela estava falando das pimentinhas de cheiro, que estava doida por pimentinha de cheiro para plantar e ela ter um pé, né? Aí eu lembrei que eu tenho dois, que é o meu, que eu uso, né? O grandão. E tem o pequenininho que eu tinha plantado de reserva, caso um não pegasse, pegaria o outro. E ele já está bem floridinho, dando pimenta. Aí eu prometi de dar a ela o pezinho de pimenta de cheiro. Aí vou lá na casa de Lilia levar, porque ela vai vir para lá mais tarde. Aí ela já pega. Aí está chovendo, minha gente, ainda. Deixa eu pegar aqui a sombrinha. Eu vou dar uma limpada nele. Ele já está no vaso. Vou dar uma limpada nele e levar lá. E vou aproveitar também para comprar umas verduras, que eu estou sem. Aí, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, eu tenho esse aqui, que é o que eu colhi minhas pimentas, né? Aí tem esse pequenininho aqui, ó. Que eu tinha plantado também para, caso não pegasse, o outro pegava, né? Aí eu vou pegar e vou dar a ele, a preta, a mãe de Lilia. Aí vou lá levar, vou dar uma limpada aqui no vaso, que estava aqui. Aí a terra fica pegando. E como eu tenho esse aqui, não custa nada, né, minha gente? Eu me desfazer desse. Aí ele já está, ó, com pimentinha também e flor. Aí vai servir muito para ela, já que eu também tenho esse e estou colhendo nele, né? E é isso, minha gente. A gente tem que compartilhar as coisas também. Não tem que querer tudo só para a gente, não. Aí vou lá agora. Ó, minha gente. Já dei uma arrumada nele aqui. Já limpei o vaso. Aí vou lá levar agora, ó. O solzinho já está querendo aparecer. Aí vou levar para a preta. Já que eu tenho aquele e aquele está sendo o suficiente para me servir. Aí eu disse a ela que dava um que eu já tinha plantado. Olha como está bonito ele. Aí vou levar lá. Já cheguei em casa, minha gente. Já aproveitei para comprar umas coisas que estavam faltando aqui. Minha gente, um quilo de tomate está a 10 reais. A gente compra cinco tomates e já dá um quilo. Meu Deus, como está caro. Aqui umas bananas. Aqui nossas bananas do pé já acabou. Eu gosto de comprar elas mais de vezinha para eu já cortar elas no talo. Mas eu acho que essa ainda dá para eu cortar. E aqui tem alface. Comprei dois pés porque eu levo salada todo domingo. Aí eu gosto de usar também. E aqui tem repolho, cebola e cenoura e alho. Aí vou organizar aqui agora. E olha como já vem aparecer aqui, minha gente. De cabelos lavados com toalha na cabeça. Aproveitando porque já está começando o friozinho do dia, da noite chegando. Aí eu já aproveitei para lavar meus cabelos. E, minha gente, mais um dia inteiro de chuva por aqui, viu? Chuva mesmo. Olha só como está o climinha, minha gente. Hoje já está finalzinho de tarde. Aí os sapos já estão ali cantando no riacho. Hoje foi bastante chuva, viu? Muita chuva, graças a Deus também. Eita, minha gente. Agora, sabe o que eu estava me lembrando? Que agora é que vai alagar a roça lá de novo. Com a chuva que deu hoje. A sorte que nós foi ontem, que foi um diazinho de sol. Olha a roça, né? Que nós compartilhamos aí com vocês. Porque nós estávamos querendo deixar para aí hoje, fim de semana. Olha a roça. Porque era o dia que estava mais livre, né? Que não estava trabalhando. Aí aproveitamos o dia de sol. Eu disse, mãe, vamos aproveitar o dia de sol. Vamos olhar logo como é que está os feijões. Se nasceram, se inchou, se não nasceu. Aí aproveitamos o sol. E hoje realmente foi o dia inteiro de chuva, viu? Ainda bem que não deixamos para ir hoje para a roça. Por quê? E deve estar alagadinho lá. Porque foi o dia inteiro assim, minha gente. Chovendo demais por aqui. O nosso inverno está sendo bem chuvoso. Bem chuvoso. E é isso, minha gente. As águas aumentando. Os riachos aumentando. A arminação aumentando. Graças a Deus. A gente agradece também porque é uma chuva tranquila. Dificulta bastante para quem precisa ir para a cidade trabalhar. Para nós mesmo que precisa ir na cidade resolver alguma coisa sempre. E é difícil porque as estradas aqui... Vocês acompanham aí até no vídeo de Israel. Que ele estava trabalhando em Saló. Vocês viram o lameiro aí nas estradas. Ruim demais, viu? Para sair de casa nesse tempo aqui para a gente. Mas só agradecer a Deus assim pelas chuvas. E aproveitar também, né, minha gente. Graças a Deus é uma chuva tranquila. A gente está vendo que vários lugares aí estão passando. por uma agonia daquelas por conta de muita chuva. Mas a gente aqui só tem a agradecer a Deus que está sendo tranquila. E a gente sente, né? Por todos que estão sofrendo também nessa chuva. E aí, só deu uma paradinha agora, ó. Enquanto eu estava aqui falando com vocês, deu uma paradinha agora. Está só um sereninho de chuva. Ó, mas as neblinas nas serras, minha gente. Ó. Alan encheu ali de muda, olha. A beirinha ali do tanque. Olha o tanto de copinho que ele botou ali, olha. Não sei de que é os pés ali que ele plantou. Depois eu vou perguntar a ele, que eu nem vi ele fazer nessa plantação. Os peixes estão flutuando ali no tanque. Cada lapa de peixe, minha gente. E é isso, minha gente. Voltando aqui só para encerrar o meu dia de hoje para vocês. Minhas suculentas estão aqui. Vou tirar, ó. Porque estão levando muita chuva. Como estava dando uma chuvinha e estiando, né? Fazendo sol. Eu deixei elas aqui. Mas está sendo o dia inteiro. E provavelmente vai ser a noite inteira também. Aí não apara... Eita o tanto de mosquitinho que está voando aqui já, olha. Aí aqui não apara muito da chuva. Ampara muito da chuva. Aí eu vou tirar aqui para não ensopar. E não apoderar ser meio suculente, espia, minha gente. Como tão linda. E é isso, minha gente. Vou encerrar o meu vídeo por aqui. Muito obrigada a quem acompanhou aí um pouquinho do meu dia de hoje. Vocês viram aí que eu dei uma arrumada nas plantas que estava precisando. Nas plantas não, né? Naquelas da caqueira. Fiz novas mudas delas. E é isso, minha gente. Hoje não tinha nem como estar mexendo em muita coisa por aqui. Porque foi o dia inteiro de chuva. E quando é para mexer aqui em alguma coisa por fora da casa, não tem como, né? Chovendo. Mas é isso. Vou encerrar o meu vídeo por aqui. Muito obrigada a todos que acompanharam mais um vídeo. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Vou encerrar assim mesmo, minha gente. Para vocês verem a minha realidade. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.